Deixou a bola de lado para o Ananias. Tenta ligar na frente o Jair Vini que joga de vermelho com os calções e as meias cinzas. Bom drible, finalizou com o perigo, o Chapecoense chegando bem nesse primeiro minuto de jogo. Lá vem o Jair Vini buscando campo de ataque. Já cortou o defensivo da Chapecoense, no mate remate, Grampola tenta chegar... No setor de volantes ali e ajuda a completar mais um meio campo da Chapecoense nessa saída de bola do Jair Vini. O Jair Vini que desce pelo lado direito. Tentativa de jogada individual, chegou por lá roubando no bate e rebate. Wellington Rato ganha a bola, tentou a jogada por baixo. O Alain jogou com o Ares. Bola na frente para o Wellington Rato. Vai para cima Wellington Rato. Em cada marcação, tentou o cruzamento na direção do camisa 10, Rodrigo Figueira. Agora já deu um susto para dar uma resposta também para a Chapecoense, afinal está jogando em casa. O jogo está bem interessante, está melhor do que, por exemplo, o último jogo que a gente acompanhou lá entre Joinville e Metropolitano. Estava um jogo bem mais lento. A gente vai trabalhando no campo de defesa. Sem muita pressa por aí, domina o Tarles. Fez abertura aqui pelo setor direito onde está posicionado o Jui Wilson. Retrocede ainda mais o Jui Wilson. 0 a 0 o primeiro tempo de jogo. FC Play, futebol catarinense ao vivo e online. Next. Cobrança do goleiro Jefferson, já buscando o campo de ataque. Subiu para cortar por aí o Tarles. No meio de campo, confusão, não consegue dominar o Rodrigo Figueiredo. O último toque do jogador da Chape, a bola sai pela linha lateral. É mais um arremesso para o Joinville e cobrar. Bola pelo meio. Domina o Clécio. Joga atrás para o Luan. Já abriu então. Ouvidencial a defesa do goleiro Jefferson. Por enquanto a melhor opção ofensiva da Chapecoense, né? Sempre apostando na individualidade, no corte para dentro, né? Para poder chutar. Vitor Andrade já... E o Joinville vai tentar dar a resposta. Passe errado do Aranis. Recuperação do sistema defensivo da Chapecoense. Roubou bola por aqui o Clécio. Lá bateu prensado, acabou perdendo o melhor então para a... Zaga da Chapecoense. Saiu jogando errado, o Ananis domina. Bateu em cima da marcação do Tarles. Eu vou ser insistente, mas você viu onde o resultado agora. Na marcação do Ares. Vem recebendo bola para o meio e chega cortando defensiva. Verdade, quem apoiava por lá era o Alain, né? Depois sim, ele achou o passe do Vitor Andrade. Agora vem o Joinville. Tenta o contra-ataque. Bola no meio. Bola com o Grappola. Tentou a jogada individual, perdeu. Melhor para o Tarles. Deixa para o Ian. O Metropolitano, que continua sem vencer e sem marcar gols, né? Eu ia falar isso. Você roubou agora a minha estatística. O Metropolitano não marcou nenhum gol em quatro rodadas. É um problema. Assine, ajude o time do seu coração. Além disso, você sabe, né? Vai assistir todos os jogos e secar também o seu adversário. Olha o Joinville chegando com o Natan. Bruno Silva. Trabala no meio de campo onde está o Tarles. Grampola chegou na marcação e fez a pauta. Já cobrou o Chapecoeiro. Passa o Clécio. Botou a bola filtrada pelo meio na direção do Natan antes, o Marcos Vinícius. Clécio está sem sorte também, né? Porque agora, quando ele ia acertar um lindo lançamento, vai ter que ter mais cuidado na hora de acertar o passe, né? Porque ele costuma errar muito. Olha o Rodrigo Figueiredo. Dominou uma bola e aí o passe, meu amigo. Para o Chapecoense, que trabalha a bola lá pelo setor esquerdo. Com o Alain. Deixou para o Tarles. Luiz Otávio. Trabala pelo lado esquerdo com o Ananias. Ele vai para cima, encarando a marcação. Botou para o Natan. Cachorrão. Tenta a jogada individual, Natan. Dominou na perna direita. Recebe novamente o Juilson. Deixou para o Urzu. Tarles. Abertura com o Juilson. Tentou cruzamento. Cortou Marlon por lá, mas deu de graça novamente para a Chape. Abertura com o Alain. O Vitor Andrade. No começo do jogo, no lado do Joinville, o Célio não deu, agora ele derrubou. Mas é lance de contra-ataque, normalmente é cartão amarelo. Nesse ele foi bem. Aí a confirmação do cartão. Um pouquinho mais. Mas o Joinville ter conseguido responder. Está jogando melhor, por exemplo, do que atuou lá em Blumenau diante do Metropolitano. A entrada do Rodrigo Figueiredo, apesar de ele não ter acertado aos rapos, fez antes. Tentando explorar as costas do Marcos Vinícius, né? O Granpola estava ali de novo. Só que a bola veio muito longa e acabou ficando fácil para o João Ricardo. Mas o Joinville tentando de novo usar. Com o Marcos Vinícius. Recebe de volta o Marcos Vinícius. Deixou para o Tarles. Colocou inversão de jogada lá pelo setor esquerdo. Era para o Alain. Chega cortando. Para você que está chegando agora. Chapecoense com apenas três titulares em campo. E o Joinville, com exceção das improvisações na lateral direita. Marlon. Voltando à frente para o Ananias. Foi para a jogada individual. Foi caçado. Pelo Tarles. Falta marcada pelo árbitro. Boa bola na frente e na direção do Ares. Chegou na linha de fundo. Cruzou para trás. Fraquinho cortou as defensivas. Saiu jogando perigosamente por lá. Luiz Otávio deu certo para a Chapecoense. Em jogar por uma bola, né? Esperando o Joinville. Esperando o erro do Joinville. Olha o Joinville. Pelo lado direito. O cruzamento. Subiu. A bola sobra com o Joinville novamente. Rodrigo Figueiredo. Se enrolou todo por aí. Recuperação do sistema defensivo. João Ricardo chega cortando. Encontrar o melhor momento. Então o Joinville faz muito isso. Olha o Joinville descendo novamente. Na frente para o Ares. Tentou de cabeça a recuperação da equipe da Chapecoense. Que tenta buscar. Cortou por aqui o Ananias. Na direção do Natan. Tocou de cabeça na bola. Mas ela sobra com o Marcos Vinícius. Vai começar tudo de novo com o goleiro João Ricardo. Tarles. Luiz Otávio. Novamente para o Tarles. Trabalhou a bola para o Orzu. Um ataque de lançamento. Aí roubada de bola do Joinville. Natan. Ele domina. Vai encarar. Pedalou. Fintou. Para o lado esquerdo. Perna canhota. Tentou cruzar. E vai poder também secar o adversário. E uma parte da sua assinatura vai para o clube do seu coração. Assine por R$ 99,00 e você pode pagar. Jogo. Quem trabalha a bola é a equipe da Chapecoense. Domina por aí o João Wilson. Deixou para o Luiz Otávio. Interno. Tarles. Abertura de bola na direita. Com o Marcos Vinícius. Mais atrás. Novamente. Já não está uma marcação no Clássico. Você percebeu que agora ele foi chegar no Leandro Bulhões. Provavelmente pela questão do cartão. O Claudinei mexeu no posicionamento. Deslocou o... 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 Trabalhou de lado. Para o jogador João Wilson. Já abriu com o Marcos Vinícius. Troca passes por lá com o Tarles. No sistema defensivo a equipe da Chapecoense. Tentando achar um ponto falho na marcação do Joinville para infiltrar em lançamento. Como esse. Pro Wellington Paulista. Forte demais. A bola vai ficando nas mãos do goleiro Jefferson. Joinville vem trabalhando a bola então com o capitão Marlon. Esticou a bola na frente da direção do Natan. Não teve domínio. Melhor para o Tarles. Retrocede a jogada. Vai começar tudo de novo a Chapecoense. A marcação de dois aí do Clássico. Achou o Wellington Rato. Um bom toque de bola. Ares dispara até uma avenida. Pelo lado direito. Ele preferiu o toque para o Wellington Rato. Tentou o chute para o gol. Pegou mal. Que inclusive era o titular nos treinos do Joinville na vaga do Natan. Acabou se machucando. Perdeu a vaga. O Natan assumiu a posição. Mas não está indo bem. Então o Castillo também seria uma opção para o lado esquerdo do Joinville. E o Joinville vai insistindo lá pelo setor esquerdo. Com o Ananias. Feita na frente para o Natan. A bola por aí vai tentar a jogada. Caiu de novo o Vitor Andrade. A bola vai sobrando com o Alain. Tenta roubar o Grampula por aí. A bola sobra então com o jogador Tarles. Aí quando largou, largou errado. Melhor para o Joinville. Clássico. Roubou o Tarles. É um roubo e ganha nesse momento da partida. Bola para o Lourenci. Domina na frente do Marcos Vinícius. Largou com o Grampula. Vai para a jogada individual. Camisa número 9 do Joinville. Parou, brecou, botou para a dança. O jogador Tarles foi derrubado. É falta. É falta para o Joinville dobrar pelo... O relacionamento do Marcos Vinícius. Ele permanece no campo. O Eduardo vai jogar como um ala. Com muita liberdade para apoiar. Ele já trouxe o Lourenci aqui para o lado esquerdo. Que ocupava... Vai ocupar o lugar do Vitor Andrade. E o Eduardo... Ciuma quando deixou o Joinville. Ou agora pela Chapecoense. Então... O comportamento da torcida do Joinville em relação ao Eduardo não é nenhuma novidade para ele também. Chapecoense vem descendo. Trabalhando aqui para o lado esquerdo com o Alain. Não é nenhuma novidade para o Marcos Vinícius.